DJ MP7, volta, volta, putaria Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Pensou que eu não ia voltar Eu chamo o pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo Eu chamo o pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Se eu sou o Lázaro Talariu, que eu ia o papo, eu vou mandar Pensou que eu não ia voltar Eu chamo o pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Acho um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Mas eu tô a mim, não volto pra pegar Acho um pomato com a tua pima Eu não tô matando contra a Pima, mas só tu a mim não volto pra pegar Eu não tô matando contra a Pima, mas só tu a mim não volto pra pegar